Ela simplesmente desapareceu. Eles sabiam que um assassino estava solta. Ele atacava em universidades. Eu acho que todo mundo está com medo todo o tempo. Mas não sabiam como pegá-lo. Estavam seguindo pistas que não levavam a lugar nenhum. Só tínhamos ossos e não sabíamos mais nada. Tinha sumido a evidência. Veja como a polícia localizou o lendário Ted Bundy. Um dos mais melhores murderers de todo o tempo. E revelou seus crimes perturbadores ao mundo. Ele é um modelo charmoso, perfeito do Serial Killer. Não quero pensar que Ted Bundy a pegou. Ted Bundy A tarde de 14 de julho de 1974 estava linda, ensolarada. Estava fazendo 30 graus em Seattle e temos poucos dias quentes assim. Todos estavam no Parque Estadual do Lago Samames. Todos. Incluindo um homem de cabelos negros com o braço enfaixado. Fingindo precisar de assistência, ele pediu que uma garota o ajudasse a engatar seu veleiro no carro. A primeira jovem que ele abordou chegou a ir até o carro e foi a única pessoa a ver o veículo. Ela notou que não havia veleiro nenhum e perguntou onde ele estava. Ele disse, está na casa dos meus pais em Issaquá. Ela não quis ir com ele. O homem continuou tentando. Genesis Odd morava em Issaquá, uma cidade pequena, não muito longe. Ela foi de bicicleta até o parque. E ela era exatamente o tipo dele. Quando decidiu acompanhá-lo, ela estendeu a mão e disse, Oi, sou a Jenny. E ele respondeu, Oi, sou o Ted. Depois disso, Genesis Odd nunca mais foi vista. Cerca de três horas depois, Denise Neslund desapareceu. Ela estava lá com o namorado, o cachorro e outro casal. Ela se afastou com o cachorro para ir ao banheiro. O cachorro voltou, mas ela não. Havia milhares e milhares de meninas no lago Samamis. Por que escolher minha filha? No intervalo de poucas horas, duas garotas haviam desaparecido. Os detetives investigaram todas as pessoas que tinham ido ao parque. Sabe, foi surpreendente ele ter escolhido uma área tão movimentada. Havia muita gente lá que poderia tê-lo visto. E acabamos encontrando várias pessoas que tinham sido abordadas por aquele homem. Havia várias testemunhas jovens que ele tinha abordado com a mesma história do barco, do carro e do braço quebrado. As entrevistas renderam uma pista importante. Uma das testemunhas ouviu um homem se apresentar como Ted. Os investigadores também conseguiram montar um retrato falado do suspeito. Quando a busca por Ted começou, mais garotas também em idade universitária haviam desaparecido na área. Todas sumiram sem deixar vestígios. Foram desaparecimentos bastante divulgados em suas várias jurisdições. Não só em Seattle, mas nas universidades Oregon State, Central Washington e Evergreen em Olímpia. Ficou muito difícil relacionar todos esses casos. A comunicação entre as agências da polícia não era infalível. Hoje em dia, temos muita sorte. Bancos de dados nacionais mudaram significativamente a forma como lidamos com esse tipo de crime. Crimes que acontecem em estados diferentes. Mas depois que a polícia fez uma possível ligação, o pânico tomou conta da área. Havia muito medo, muita preocupação. E implantamos um serviço no campus para escoltar as mulheres até os alojamentos. Era um mistério terrível. Como aquelas meninas podiam ter desaparecido? Uma delas andou 10 metros de um alojamento até o outro e simplesmente sumiu. Como era possível? Eram meninas de 19, 20 anos. Tinham uma vida pela frente e um futuro. E quantas famílias foram vitimadas e destruídas por essa tragédia? Quase dois meses após os desaparecimentos do lago Samamish, a polícia resolveu um dos mistérios. O que havia acontecido com Denise Naslan e Janice Yort? Um caçador encontrou o que pareciam ser ossos humanos numa colina, a menos de 2 quilômetros do lago. Os ossos estavam espalhados pela colina. Tinham sido espalhados por animais. Mas eram apenas ossos. Não havia corpos nem nada. Foram encontrados ossos e mechas de cabelo de Denise, Janice e de pelo menos mais uma mulher no local. Mas a polícia levaria anos para identificá-la. Por sorte, pudemos contar com a unidade de busca e resgate que nos ajudou a fazer a perícia na cena do crime. Eles ficaram de joelhos, se arrastando lado a lado, revirando a grama e a terra com os dedos para achar os ossos. É preciso que várias pessoas vasculhem a área, lado a lado, para que todas as evidências sejam coletadas. E temos que lembrar que os ossos encontrados na cena do crime, são apenas uma peça do quebra-cabeça. Nunca tínhamos visto nada parecido em toda a história do condado de King. Mas em pouco tempo a polícia encontraria um cenário parecido. No ano seguinte, em março de 1975, encontramos quatro pessoas que estavam desaparecidas. Mas só encontramos partes dos crânios. Nunca achamos nenhum outro osso. O que é muito estranho, encontramos ossos de animais. Então estávamos procurando bem o bastante para achar ossos. Mas não encontramos outros ossos humanos, além dos pedaços de crânio. Os crânios encontrados na montanha Taylor deram uma pista macabra. Eles pareciam ter se decomposto ao mesmo tempo. Ou seja, as meninas haviam desaparecido em janeiro, abril e duas em maio. Mas a folhagem, o acúmulo de vegetação sobre os crânios, era sempre mais ou menos igual. Não seria o caso se os ossos tivessem sido descartados em épocas diferentes. Isso dava a entender que aqueles indivíduos tinham sido mortos e seus corpos foram mantidos em algum lugar, armazenados. E depois, o criminoso se sentiu seguro o bastante para levar os crânios para um local específico. Foi o que aconteceu. Na montanha Taylor, os detetives encontraram uma pista importante. Um dos crânios pertencia a Susan Runcourt, que havia desaparecido na Universidade Central Washington, em Ellensburg, a 200 quilômetros de distância. Lá, a polícia encontrou mais duas mulheres que haviam sido abordadas por um estranho. Seu braço estava enfaixado e ele pediu que as garotas o ajudassem a carregar seus livros até o carro. Um fusca. Elas foram até o carro dele, mas ficaram assustadas. Uma delas me disse... Quando cheguei lá, vi que o fusca não tinha o assento do passageiro e fiquei com medo. Larguei os livros dele e corri. Essas foram as que sobreviveram. Sabemos... No caso de Susan Runcourt, que ela sofreu uma fratura no crânio. Ela foi atacada com uma chave de roda. Os exames nos disseram isso. Mas é tudo o que sabemos sobre essas mulheres. Só tínhamos ossos. Não sabíamos nada além disso. Sem nenhuma outra evidência, a polícia priorizou as centenas de ligações que recebia através de uma linha exclusiva. Eles interrogaram donos de fuscas, pessoas que conheciam as vítimas e outros. Eram tantas listas que eles tiveram a ideia revolucionária para a época de colocá-las num computador e ver quantas informações se cruzavam. Os computadores, em geral, promoveram grandes avanços na área da justiça criminal e em vários outros campos. Os computadores podiam analisar vários bancos de dados e determinar quantas pessoas, chamadas TED, eram donas de fuscas. Mas quando as investigações da polícia atingiram seu auge, os sequestros pararam. Basicamente, tudo parou em julho de 74. Não encontramos mais nada e não havia mais ninguém desaparecido. Na verdade, os homicídios do lago Samamish, os primeiros ligados a um suspeito chamado TED, seriam os últimos na área de Seattle. Os detetives temiam que o assassino tivesse mudado sua área de caça. Em 1974, um homem desconhecido dirigindo um fusca, aterrorizou a área de Seattle, sequestrando e matando pelo menos oito jovens mulheres. Até que, em outubro, num subúrbio de Salt Lake City, a centenas de quilômetros de Seattle, Nancy Wilcox, de 16 anos, saiu de casa e nunca mais foi vista. Eu sei que ela não fugiu. Ela tinha um casaco novinho, que não levou, apesar do frio. Ah, ela tinha lindas joias em turquesa e não levou nada. Ela não levou dinheiro. Ela simplesmente desapareceu. Como a polícia de Seattle suspeitava, o assassino havia se mudado. Ele partiu em setembro e se mudou para Utah. Ele tinha acabado de chegar quando as mulheres começaram a desaparecer. Melissa Smith sumiu no dia 14 de outubro. Depois, Laura Amy desapareceu no dia das bruxas. Deborah Kent desapareceu em Botafoal, no Utah. Fomos ao teatro em Vilmão com ela. Eu, meu marido e Deborah decidimos ir juntos. Ela disse que a peça era ótima e nos levou para a vila. A peça demorou para terminar. Nosso filho mais novo estava num rinque de patinação e alguém precisava ir pegá-lo. Então, às 10h15, ela saiu do Colégio Vilmão e foi ao rinque de patinação para pegá-lo. Assim, ele não ficaria esperando. E foi a última vez que a vimos. Já naquela noite, eu soube que havia alguma coisa errada. Sue Kurtz estava na Universidade Bremen Young em junho de 1975. Ela estava num encontro de jovens com um grupo de garotos da área de Salt Lake. E estava caminhando de volta ao seu dormitório numa noite de sábado. E desapareceu sem deixar vestígios. Também havia mulheres desaparecidas no Colorado. A instrutora de esqui, Julie Cunningham e a enfermeira Karen Campbell, que desapareceu em um hotel em Aspen, onde estava hospedada com seu noivo. Ninguém sabia como investigar esses casos. Ninguém sabia o que esperar. Estávamos atrás de um sujeito que cruzava as fronteiras dos estados. Era um dos poucos serial killers nômades, que não se importava em mudar de cidade, de estado ou em atravessar o país. Isso é raro. Quando analisamos serial killers hoje em dia, a maioria deles é geograficamente limitada. Eles atacam onde gostam de morar. Ele costumava atacar em universidades. Em alguns dos casos novos, os corpos foram encontrados mais rapidamente do que em Seattle. As autoridades determinaram que o assassino havia molestado as vítimas. A maquiagem de uma delas era diferente da que usava em vida. Por isso, a polícia suspeitou que o criminoso estivesse visitando os cadáveres. Então, em 16 de agosto de 1975, mais de um ano depois do início dos homicídios em Seattle, a polícia de Utah parou um motorista suspeito. Ele estava dirigindo à noite, no fim da madrugada, e foi avistado por um policial de Utah que voltava para casa depois do trabalho. Era Bundy dirigindo seu Fusca com os faróis apagados. Quando ele estava dirigindo com os faróis apagados, acho que estava procurando vítimas, vendo se conseguia encontrar alguém sem atrair atenção. E foi pego. Ao revistar o carro de Ted Bundy, o policial confirmou suas suspeitas. O policial achou uma sacola. Dentro dela, havia um pé de cabra, algemas, uma sovela, um picador de gelo, uma máscara de meia calça, uma máscara de esqui, tiras de couro, uma lanterna, sapos de lixo. E Bundy disse, senhora, seu guarda, todo mundo leva isso no carro. Mas, obviamente, era material de assassinato dele. Ele levava sua própria câmera de horrores no carro. Bem apessoado, Bundy era um estudante de direito na Universidade de Utah. Ele também havia frequentado a faculdade em Seattle. Depois que ele foi preso, ficamos chocados. Não podíamos acreditar. Tentamos levantar fundos para pagar sua defesa, tentamos protegê-lo. Não podíamos acreditar. Afinal, era o cara errado. Bundy havia sido um voluntário político ainda em Seattle. O Ted Bundy que conhecíamos antes das acusações, das queixas, da prisão, de tudo, era um cara simpático. Era alguém com quem falávamos, que conhecíamos um pouco profissionalmente. E... Eu achava que ele tinha futuro. Era alguém que ia se dar bem na vida. Ele causava uma boa primeira impressão. Era extrovertido, articulado, inteligente. Ele se vestia muito bem. Totalmente ao contrário da média dos estudantes na época. A evidência mais contundente contra Bundy seria as testemunhas. Pela primeira vez, seu rosto foi reconhecido. Ele foi identificado por uma professora do colégio, onde Deborah Kent tinha assistido a uma peça. Ele foi identificado por Carol de Ronde, a garota que conseguiu fugir dele. Carol de Ronde era a testemunha que a polícia estava esperando. Ela foi abordada por Bundy disfarçada de policial. Ele pediu que ela o acompanhasse para ajudar em um caso. Quando ela entrou em seu fusca, ele tentou algemá-la. Ela lutou e conseguiu escapar. Pela primeira vez, tínhamos uma vítima viva que era capaz de descrever o sequestrador. e descrever o carro. Além de fornecer evidências, como as algemas que ainda estavam em seu pulso. Ela viu que ele era um sujeito bonito e achou que seria seguro acompanhá-lo. Bundy foi julgado por tentativa de sequestro em fevereiro de 1976. E o testemunho de De Ronde foi essencial. Ele foi condenado e extraditado para o Colorado, onde seria julgado pelo assassinato de Karen Campbell. Ele decidiu que dessa vez defenderia a si mesmo. Bundy deu uma entrevista na cadeia para apresentar sua versão ao público. Estas visitas à biblioteca deram a Bundy a chance de realizar uma ousada fuga. Em julho de 1977, ele saltou de uma janela do segundo andar e fugiu. Como ele ia ajudar na defesa, o acesso à biblioteca era justificado. Ele era um estudante de direito e, além disso, ia representar a si mesmo. Então, não havia nada de errado. Mas por que alguém deixaria uma janela aberta? Ninguém estava pensando como um predador. Ele pensava como um predador e estava procurando todas as maneiras possíveis de passar a polícia para trás. As autoridades o capturaram uma semana depois. Mas em dezembro, pouco antes do ano novo, Bundy tentou novamente. Ele saiu pelo teto da cela, foi parar no alojamento do carcereiro e fugiu em meio a uma nevasca no Colorado. Roubou um carro velho, que quebrou na estrada para Denver. Conseguiu uma carona. Ele tinha dinheiro. Quando ele escreveu para nós de uma cela no Colorado, dizendo não temer um julgamento justo, fizemos um rateio para pagar uma auditoria. E a grande questão que não sai da minha cabeça é, será que ele usou nosso dinheiro para chegar até a Flórida? Se usou, também temos sangue nas mãos. Porque houve mais assassinatos logo depois disso. Em dezembro de 1977, Ted Bundy, acusado de assassinato, fugiu de uma pequena prisão em Aspen, no Colorado, e conseguiu chegar a Tallahassee, na Flórida. Ele alugou um quarto numa pensão próxima ao campus da Universidade Florida State. Enquanto ele esteve aqui, ele vivia de roubos. Usou cartões de crédito alheios, também usou dinheiro roubado. Ele roubou bicicletas, carros. Cerca de uma semana após chegar na Flórida, Bundy retomou seus antigos hábitos. Os investigadores acreditam que seu alvo seguinte seria Cheryl Thomas, que morava perto do campus. Sem dúvida, ela se encaixava no perfil das outras garotas, que ele foi acusado de matar. Ela tinha saído. Ele esperou, mas ela não voltou para casa. Ele ficou frustrado. E até onde sabemos, ele saiu de lá e viu uma mulher entrando na Irmandade C. Ômega. No andar de baixo, a fechadura não funcionava. Então, ele só precisou abrir a porta. Ele estava de gorro e blusa de gola alta, como um ladrão. E tinha uma clava. Ele subiu as escadas do fundo e atacou quatro das meninas que dormiam. Acho que ele entrou na casa para matar todas as mulheres lá dentro. Primeiro, ele entrou no quarto de Margaret Bowman. O quarto vizinho ao de Lisa Levy era dividido por Karen Chandler e Katie Kleiner. Karen e Katie foram brutalmente espancadas, mas sobreviveram. Margaret Bowman e Lisa Levy foram estupradas e mortas. Outra integrante da Irmandade, Nita Neri, chegou de um encontro por volta das três da manhã. Assim que chegou ao hall de entrada da casa da Irmandade, ela notou um homem descendo a escadaria, carregando uma clava. E ela conseguiu ver o perfil daquele indivíduo. Após descer as escadas, o homem saiu imediatamente pela porta que ficava ao lado da escadaria. Neri ligou para a polícia. Nós recebemos a chamada por volta das três e vinte e três daquela noite. As viaturas chegaram ao local às três e vinte e seis. Para descrever as cenas dos homicídios, eu diria que parecia um ataque de tubarão. Enquanto a polícia investigava a assustadora cena do crime, Bundy voltava para a casa de Cheryl Thomas. Ele entrou naquela casa e fez a mesma coisa. Ele a espancou. Enquanto fazia isso, os vizinhos ouviram o barulho. Serviço de emergência. A polícia chegou à cena e encontrou uma quinta vítima. Mais uma vítima que tinha sido golpeada na área da cabeça. Em uma noite, Ted Bundy havia matado duas jovens e outras três dadas como mortas. A explosão de violência parecia diferente de seu padrão mais controlado no Oeste. Sem dúvida foi um rompante de raiva e não uma coisa calculada, planejada. Foi um massacre, o que não era uma coisa típica de Bundy. E sugeria que Bundy podia estar perdendo o controle. Ao contrário dos crimes anteriores, esses ataques foram realizados a portas fechadas, o que facilitava a coleta de evidências. Ele atacou cinco mulheres em uma noite e deixou dois corpos numa casa junto com outras jovens que estavam vivas e conscientes. Com a polícia se aproximando, ele foi descuidado. Os crimes brutais chegaram ao noticiário nacional e chamaram a atenção daqueles que perseguiam Bundy desde o início. Nós recebemos duas ligações na manhã dos assassinatos. Uma de Bob Cappell. Ele nos mandou procurar alguém chamado Ted Bundy. Ele golpeou as mulheres enquanto dormiu em suas camas com um instrumento de madeira ou uma chave de roda. Foi a mesma coisa que ele fez em Washington State. Mas Bundy era apenas um suspeito num caso que deixou as autoridades locais perplexas. Nós temos um indivíduo muito distúrbido, morto. E estavam seguindo pistas que não levavam a lugar nenhum. De repente, nós tínhamos duas mulheres mortas e três dadas como mortas, num campus em pânico. Foi quando essa comunidade perdeu a inocência. Enquanto a comunidade e a polícia tentavam entender o que havia acontecido, Bundy fugiu. Ele deixou o Tallahasse. O cerco estava muito fechado. Ted Bundy roubou o furgão da universidade e partiu para o norte. Sabemos que ele esteve em Jacksonville na tarde de 8 de fevereiro. Ele passou aquela noite em Lake City e sequestrou Kimberly no dia seguinte. Kimberly Leach era uma estudante ginasial de 12 anos. Ela tinha ficado em segundo lugar na eleição da Rainha do Baile do Dia dos Namorados. Parecia popular entre os colegas. Ela era uma estudante comum de 12 anos. Isso a tornava bem mais jovem do que as outras vítimas de Ted Bundy. Ele a viu simplesmente como uma vítima de oportunidade. Ele precisava de alguma coisa, de uma dose. Tinha se tornado um vício. Ele não estava mais pensando com tanta clareza quanto no início de sua carreira criminosa. Ele pode ter usado uma abordagem similar à que usou com Carol DeRonte, que escapou de suas garras em Utah. Tínhamos uma testemunha que viu Bundy deixando a escola de Lake City junto com Kimberly Leach. Ela parecia estar nervosa. Ele a levou até o furgão. Acreditamos que Bundy disse que precisava que ela o acompanhasse porque havia algum tipo de emergência familiar. Bundy se afastou cerca de 65 quilômetros da escola de Lake City e chegou a uma área próxima ao Parque Estadual do Rio Suane. A polícia levaria semanas para achar o corpo de Kim Leach. Mas, na verdade, Ted Bundy levou a cena do crime até as autoridades. Depois de matá-la, ele voltou e largou o furgão perto do campus da universidade. Alguns seguranças do campus que estavam em patrulha notaram que era um furgão roubado. Nosso investigador-chefe, Steve Hooker, examinou o interior e disse Algo aconteceu aqui. Nós temos que preservar essa cena de crime e preservamos. Nós levamos o furgão no dia seguinte até o laboratório da polícia de Tallahasse. Ele foi periciado e nós coletamos boa parte das evidências que usaríamos. Depois de abandonar o furgão, Bundy roubou um carro que conhecia bem. Um fusca. Na verdade, ele foi preso dirigindo um fusca em Pensacola vários dias após o sequestro e assassinato de Kimberley Leach. Ele tinha parado num beco. Um policial viu inclinado sobre o carro, acho que checou a placa e descobriu que era roubado. Ted tentou fugir a pé. Houve uma luta e até um tiro disparado. Mas o policial conseguiu efetuar a prisão de Ted. A princípio, Bundy usou um nome falso de uma carteira de estudante que havia roubado. Mas a polícia logo descobriu quem eles tinham sob custódia. Dois investigadores, um do gabinete do xerife e um da polícia de Tallahasse foram até lá. Depois de algum tempo ele admitiu que seu nome era Theodore Robert Bundy e naquela época ele já estava na lista dos mais procurados do FBI. O famoso Ted Bundy foi pego novamente. Mas não antes de matar mais três pessoas e ferir gravemente outras três. Na tentativa de vencer as acusações contra ele Bundy usaria as câmeras. Em 15 de fevereiro de 1978 Ted Bundy foi preso em Pensacola na Flórida. Ele foi rapidamente transferido para Tallahasse onde duas jovens haviam sido assassinadas na Irmandade Cionega. Sabe, foi um grande alívio ver alguém preso por aqueles crimes. e a mídia fez uma grande divulgação das evidências encontradas e da história do Sr. Bundy. Isso solidificou a opinião pública contra ele. Ele foi indiciado por diversas fraudes e roubos de carro que tinham ocorrido aqui em Tallahassee. Decidimos processar essas queixas contra ele com o meio de mantê-lo aqui na cidade enquanto a investigação de homicídio continuava. Theodore Robert Bundy você está encargado de dois contos de murder no primeiro nível três contos de murder no primeiro nível As autoridades da Flórida estavam determinadas a julgar Bundy em vez de mandá-la de volta ao Noroeste onde ele seria julgado por seus primeiros crimes. Tínhamos mais evidências. Na maioria dos primeiros homicídios as cenas dos crimes eram secundárias em quase todas o corpo havia se decomposto se é que existia. Nós tínhamos uma cena completa. Basicamente eu informei a eles que achado não é roubado. Como o Bundy estava sob nossa custódia não tínhamos a intenção de enviá-lo ao Colorado de onde ele já tinha fugido duas vezes. Ao preparar o caso contra ele os promotores enfrentariam Ted Bundy o aprendiz de advogado. Ele expôs o caso à corte ele colheu depoimentos de testemunhas ele apresentou suas próprias moções. Ele continuou tentando representar a si mesmo e exercer influência sobre advogados mais experientes. acho que em parte ele fazia isso para satisfazer o próprio ego da mesma forma que ele obtinha satisfação ao assassinar e controlar suas vítimas. Eu sempre dizia que a infâmia caía bem no Ted. Ele se sentia à vontade diante dos holofotes e das câmeras. E ele era muito fotogênico também. Você vai representar você ou vai ter outro ator. Eu estou com o homem que eu conheço agora agora. mas o desempenho de Bundy como advogado depunha contra ele. Parte do argumento da defesa era que ele tinha sido vítima do excesso de zelo da polícia. Mas era difícil ver Bundy como vítima sendo que ele era inteligente o bastante para ser o próprio advogado. O primeiro julgamento relacionado às mortes da Irmandade começou no verão de 1979 em Miami. Apesar da reputação de Bundy a promotoria teria muito a aprovar. O caso não seria nada fácil. Era um caso de evidências circunstanciais. Havia algumas evidências importantes mas foi a soma de tudo que nos permitiu obter uma condenação. Nathanary da Irmandade C. Omega forneceu a principal identificação por testemunha. A pessoa que você viu na porta da casa de Columbia. Mas a reputação que ela foi identificada na casa de Terry Thomas o agressor havia deixado uma máscara. Dentro da máscara de meia calça havia dois fios de cabelo calcasoides. O laboratório determinou que eles eram consistentes com o cabelo de Theodore Robert Bundt. Veja bem no início da ciência forense nos anos 70 o cabelo não era uma evidência tão conclusiva quanto é hoje. era impossível dizer com certeza absoluta que um certo indivíduo era fonte de um fio de cabelo em particular. Podíamos dizer que era possível que tivessem uma origem comum. Hoje em dia podemos analisar o DNA mitocondrial de um único fio. Outra evidência eram as marcas de mordida no corpo de uma das vítimas. Havia uma mordida nas nádegas de uma das vítimas do crime da Irmandade. Nós pedimos um mandado de busca junto ao juiz da corte estadual para examinar a boca do senhor Bundy e obter impressões de sua arcada dentária que depois seriam comparadas com a marca de mordida. A evidência foi controversa. Eu não achei convincente quando alguém morde um pedaço de queijo é possível medir as distâncias e ver anomalias na arcada. Quando alguém morde a pele humana ela se mexe desliza ela incha e é impossível medir com precisão. No caso Bundy as marcas eram muito claras e ele deixou duas delas ele deu duas mordidas bem claras no mesmo lugar numa parte bem sensível do corpo e elas eram muito nítidas. Eles pegaram o molde dos dentes e demonstraram sobrepondo a transparência que fizeram a partir da boca dele e as marcas de mordida que não havia dúvidas. Mas talvez o momento mais importante do processo tenha sido protagonizado pelo próprio Bundy quando ele decidiu entrevistar o policial que foi um dos primeiros a chegar à cena do crime. Eu ia entrevistar aquele policial Ted se levantou e tirou a ficha das minhas mãos ele fez algumas perguntas irrelevantes. A primeira vítima que você viu foi a Kathy Kleiner depois pediu que ele contasse nos mínimos detalhes o que tinha visto quando levantou o lençol. E qualquer ser humano presente ou que estivesse assistindo pela TV chegaria à conclusão de que aquele homem queria reviver o evento. Era apenas o segundo dia e o julgamento em termos práticos tinha acabado. Não tinha nada a ver com as mordidas não tinha nada a ver com o cabelo não tinha nada a ver com nada foi aquela pergunta que selou o destino dele. Em 31 de julho de 1979 o juiz Edward Cowart anunciou sua sentença depois de ser condenado a morte por dois homicídios Ted Bundy foi julgado novamente pelo sequestro e assassinato de Kimberly Leach de 12 anos. nós tínhamos evidências extremamente sólidas no caso de Lake City tínhamos muita evidência científica principalmente cabelos e fibras que ligavam Kimberly a Ted e ao furgão ao mesmo tempo o furgão forneceu a maior parte da evidência física que usamos para condenar Ted Bundy conseguimos ligar através da transferência de fibras Kimberly Leach ao carpete do furgão conseguimos ligar Bundy ao furgão também através da transferência de fibras além disso havia manchas de sêmen na roupa íntima de Kimberly que combinavam com o tipo sanguíneo de Bundy na época não havia exame de DNA era possível determinar se a evidência vinha de uma pessoa com tipo sanguíneo A, B, A, P ou O infelizmente metade da população compartilha o mesmo tipo hoje em dia achamos incrível que esse procedimento fosse considerado tão confiável a verdade é que o DNA substituiu completamente a tipagem sanguínea hoje em dia poderíamos analisar uma mancha de sangue ou de sêmen e determinar com certeza absoluta mas mesmo em 1980 a evidência contra Bundy era sólida o bastante para condená-lo mais uma vez Bundy foi condenado a morte na cadeira elétrica mas ele continuaria lutando para salvar o próprio pescoço após nove anos no corredor da morte da Flórida e uma série de recursos indeferidos Ted Bundy seria executado em janeiro de 1989 o rendezvous com a cadeira elétrica será no próximo títulos às sete horas Bundy 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 decidiu fazer uma última tentativa ele sabia que ainda havia investigadores tentando localizar os corpos que havia enterrado e famílias que ainda esperavam para saber a verdade condená-lo condená-lo e o cox cuja filha Nancy havia desaparecido num bairro suburbano de Utah em 1974 pensou em escrever uma carta seria endereçada ao senhor Ted Bundy e eu escreveria de forma bastante profissional perguntando se ele havia matado minha filha não quero pensar que ela foi pega por Ted Bundy mas eu não sei não sei o que pode ter acontecido com ela Bundy tentou negociar ele daria informações mas queria que um promotor estadual pedisse o adiamento da execução dando-lhe tempo para contar suas histórias a proposta foi polêmica um casal de pais me ligou pedindo que eu sugerisse ao governador da Flórida que ele fosse executado imediatamente outro casal de pais ligou dizendo por favor temos que saber o que houve com a nossa filha agora de repente ele quer dizer a verdade não estamos considerando essa requerência para ele negociar por sua vida sobre os corpos de vítimas é despecável ainda assim policiais de diversos estados foram a Flórida para se encontrar com Ted Bundy incluindo Bob Cappell o primeiro detetive a investigar o caso Bundy disse que havia matado Hawkins em Issaquah no estado de Washington ela foi uma das primeiras vítimas encontradas em 1974 mas seus ossos nunca tinham sido identificados Bundy contou muitas de suas histórias na terceira pessoa em sua última noite Ted Bundy confessou dezenas de homicídios incluindo de Nancy Wilcox cuja mãe aguardava notícias ele também admitiu algumas mortes que ninguém havia ligado a ele Bundy disse que matou 30 mulheres em diversos estados não conseguiram encontrar todos os corpos então ninguém sabe se isso é verdade alguns dizem que ele matou bem mais de 30 é impossível saber o número exato mas ele ajudou a fechar casos que ninguém tinha conseguido fechar antes as confissões não adiaram a execução de Bundy que ocorreu em 24 de janeiro de 1989 centenas de pessoas se reuniram para acompanhá-la eu digo que ele deveria morrer eu tenho uma filha que vive em Lake City e eu quero ele ir quase 20 anos depois de sua execução e mais de 30 após o início de sua onda de crimes Ted Bundy continua fascinando ele deve ser o serial killer mais conhecido do mundo com exceção de Jack o Estripador porque era muito fotogênico bonito inteligente disposto a falar articulado e defendeu a si mesmo ele é o modelo perfeito do serial killer charmoso que enganou muita gente seus crimes são estudados por investigadores e possíveis discípulos por causa de toda a cobertura da mídia muitas pessoas que desejam se tornar serial killers tendem a desejar esse tipo de atenção os crimes de Ted Bundy continuarão assombrando aqueles que o caçaram e aqueles cujos entes queridos ele caçou versão brasileira Fox Mundy A CIDADE NO BRASIL